Eterno namoro Uma das causas apontadas para as separações conjugais tem sido o tédio. Aos poucos, a relação que era cálida, doce, vai assumindo um caráter de mesmice, cansaço, rotina. Os dias do namoro parecem longínquos, quase apagados, surgindo na tela mental como lembranças ligeiras, vez que outra. São os filhos que surgem, exigindo cuidados e atenções. É o trabalho profissional que requisita redobrar do empenho. São as tarefas domésticas, repetitivas, cansativas. Com tudo isso, cada cônjuge vai realizando o que lhe compete como se fosse um autômato. Um robô. Nada que escape a rotina das horas e dos dias. Até o lazer do final de semana, as visitas aos pais de um ou de outro segue em programação prévia, com dia e hora marcados. Não é de admirar que os anos tragam para o aconchego do casal o tédio, com ele o desendereço pelo outro, o relaxamento nas relações e a frieza. Observando, no entanto, as relações conjugais duradouras que completam bodas de prata, de ouro, temos que convir que é possível manter acesa a chama do amor no transcorrer dos anos. O amor pode ser comparado a uma flor delicada, necessitada de cuidados constantes a fim de não fenecer. O romantismo que caracteriza o período do namoro deve ser mantido. Importante não abandoná-lo à conta dos conceitos como isso é para jovens ou já passou o meu tempo. Existem atitudes mínimas que dão um especial sabor e um quê de novidade ao relacionamento. Um telefonema em plena tarde inesperado somente para indagar como passa a minha amada. Uma flor colhida no jardim, no frescor da manhã, colocada na mesa do café. Um toque diferente. Levantar-se antes do outro, preparar uma bandeja com carinho e servir no café da manhã. Quantas mulheres sonham com tal deferência. Um final de semana inédito. Por que não deixar as crianças com os avós ou com a babá? E sair para um passeio a dois, redescobrindo a lua, contando estrelas. A ver se o bom Deus já não providenciou outras tantas desde a época do namoro. Surpreender o afeto com uma declaração de amor. Uma observação gentil ao cabelo, ao traje. Pequeninas coisas, quase insignificantes, Mas que fazem a grande diferença entre a rotina E o delicado, perene tempero do amor Que nunca fenece. Aproveite as horas enquanto você segue lado a lado com o seu amor. Fale o que sente, De como ele é importante em sua vida. Não permita que o tempo transcorra sem um gesto de carinho, Uma palavra de ternura. Decida-se por reviver os dias do namoro, Sempre novos, Uma descoberta constante do outro. Não deixe para amanhã, Nem programe para o dia do aniversário. Execute agora, Enquanto é tempo, Pois que ninguém sabe a hora da partida, Quando ficarão somente muitas palavras não ditas, Muitos abraços não dados, E uma saudade de tudo o que não se demonstrou para o outro em afetividade, Em amor e dedicação. De como ele tem o organismo, Legenda de Deus Obrigado.